e como revitalizar uma carabina de pressão com coronha de polímero que tá bem judiada assistam esse vídeo e aprendam como Olá atiradores bem-vindos ao meu canal tiro de pressão e hoje trago para vocês um vídeo bem interessante pode ser útil para muita gente é essa aqui aqui é uma carabina Hatsang HT80X calibre 5,5 que eu fiz o review no domingo ela é de um amigo que a tinha perdido durante uma mudança e essa carabina ficou aqui alguns anos perdida dentro de um case de nylon sujeita a frio calor bolor ressecamento enfim e ele achou de volta a carabina fiz o review review dela do jeito que ela veio e verifiquei que ela tá totalmente funcional tá muito boa para quem não assistiu review ainda o link vai aparecer aqui em cima continua super precisa ótima cronografagem enfim só que tá feia e eu vou mostrar como é que ela tá feia agora vejamos os problemas com essa Hatsang em primeiro lugar o polímero da coronha além de tá sujo ele tá extremamente ressecado e também com muitas marcas de bolor isso aqui é muita marca de bolor então vai precisar aqui de uma limpeza de uma uma reidratação é temos também é uma parte necessária de lubrificação de alguns contatos no par na parte metálica dela temos aqui múltiplos pontos de ferrugem olha deu uma enferrujada legal a ponto de tornar difícil até ler aqui o que tava decalcado nela aqui e temos principalmente no cano uma ferrugem olha peraí deixa eu fazer o foco aqui aí uma ferrugem bem grossa no cano é um tipo de ferrugem e pontual né que são vários pontinhos tá tudo chapiscado de ferrugem e no muzzle a mesma coisa ressecado e com marcas aí é de bolor então essa arma vai precisar passar aí por um processo de revitalização bem legal para ela ficar bonitona então vocês podem ver que tá uma arma feia apagada é uma arma sem brilho que quando você olha passa uma imagem de mal cuidada nesse vídeo eu quero mostrar para vocês de forma prática como que eu vou fazer a parte aí de revitalização nessa carabina e eu vou fazer isso em duas partes primeiro revitalizar as partes de polímero que são a coronha e o muzzle em segundo como revitalizar aqui a parte da ferragem a ferragem a parte metálica o ideal seria refazer a oxidação dessa arma só que esse amigo tá se mudando ele tá tendo um punhado de gasto agora e falou Charles eu não quero gastar agora eu vou deixar isso para o futuro tem como dar um tapa nela para ela ficar melhor do que tá que tá assim de dar dó assim eu falei dá tem como fazer e é o caso de muita gente quem mora no interior mora longe e não tem como mandar para alguém que saiba fazer aí uma oxidação bem feita porque oxidação é aquele tipo de coisa ou faz bem feito ou não faz fazer meia boca não vai dar muito certo vai ficar pior do que tá agora então eu vou começar pela coronha e vou para revitalização da ferragem e como vai ser isso basicamente no caso da coronha lógico eu vou soltar a coronha da ferragem primeiro vou fazer uma lavagem bem feita da coronha como é plástico não tem problema então é escovinha e detergente neutro e eu vou fazer a mesma coisa com o manzo não tem jeito tem que ser aqui escovinha detergente neutro para ficar isso aqui bem limpinho e vou aplicar um produto adequado para revitalização desse tipo de polímero de plástico na ferragem eu usarei basicamente bombril uma lixa lixa d'água metálica super fina e óleo que ele poderá ser óleo Singer e depois um acabamento com corrugem X para evitar o retorno aí da dessa oxidação dessa ferrugem acompanhe comigo e vocês vão ver como é que essa carabina vai mudar vai ficar bem mais bonita e você sabe os olhos tem que ser agradados também não adianta você ter uma carabina super precisa que tá muito feia ela vai ficar muito melhor em termos de aparência o funcionamento dela já é excelente e aí vai ser o melhor dos mundos então acompanhe comigo prontinho atiradores eu já fiz a lavagem é cuidadosa aí da coronha utilizei uma escovinha e detergente neutro então vocês podem ver que que aquela sujeira que tava encrustada saiu tudo só que a coronha tá esbranquiçada ela tá ressecada né tá toda russa como costumam dizer né então agora eu vou dar um tapa na coronha para deixar ela com aspecto melhor que esse aspecto aqui tá bem feio né para isso eu vou usar um silicone em gel é silicone gente para um painel de carro esse aqui eu uso fosco né para não deixar uma brilhante tem dessa marca mas tem de outras várias marcas uma escovinha de dente e uma flanela né a ideia é o que é aplicar esse produto aqui como é que abre aqui aí vamos lá é que eu tô com uma mão só então qual que é a ideia aplicar um pouco desse produto aqui ele parece uma pasta de dente né e eu vou com a escovinha eu vou aplicar aqui e vou deixar um tempo para absorver bem aqui pelo material porque da escovinha porque esse material aqui gente podem ver que ele é poroso então com a escovinha eu fazendo movimentos circulares com a escovinha eu consigo fazer que esse produto penetre em todos os poros ali e eu vou deixar isso aqui um tempinho uns 15 minutos antes de passar a planela para que para que quando eu passar a planela é isso aqui saia o excesso eu vou aplicar nela inteira num dia no dia seguinte vou fazer o mesmo procedimento eu devo fazer esse procedimento feito umas duas ou três vezes aí eu vou mostrar para vocês o resultado final então vou deixar secar um pouquinho tirar o excesso para mostrar para vocês preliminarmente como vai ficar prontinho deixei aqui por uns 15 20 minutos para absorver bem e tirei o excesso como vocês podem ver ver mudou muito o aspecto aqui como é que está amarelado seco e aqui já ficou preto aí bem próximo do que é a coronha bem cuidada então já deu uma hidratada aqui no material que que eu vou fazer vou aplicar na coronha toda vou deixar vou tirar o excesso aí eu vou no dia seguinte vou aplicar de novo é vou fazer isso duas vezes mas daqui vocês já podem notar aqui saiu dessa coronha feia para uma coronha mais bonita agora vamos passar para a parte da ferragem e do mussel vamos dar uma olhadinha primeiro como é que tá aqui vai dar para vocês verem mais detalhes que a parte da ferragem apresenta ponto ferrugem aqui embaixo aqui em cima dela olha para vocês verem quanta ferrugem vinha que tem ó inclusive um logo para ter apagado boa parte da oxidação da câmara tá perdida o cano tá piora para vocês verem como é que tem um monte de pontinhos aqui de ferrugem no bloco também tem um pouco então o que que eu vou fazer agora a parte do mussel e da alça de de mira e também aqui da trava de segurança na culatra eu vou usar o mesmo procedimento que eu utilizei na coronha só que eu não vou usar água vou usar camuf para fazer a limpeza uma limpeza a seco tá ok e na parte da ferragem que que eu vou usar eu vou usar vamos lá uma lixa própria para funileiro né é uma lixa uma lixa de água 1200 que é uma lixa para se fazer a lixação a molhado não a seco isso por isso chama lixa d'água porque na é para fazer isso em fumaria você usa água e aqui nós vamos usar óleo Singer que é um óleo muito barato muito fininho muito líquido né então vai ser excelente para fazer isso aqui então eu vou mostrar para vocês que com essa lixa e o óleo Singer muito levemente eu vou retirar aqui essa ferrugem toda que tem aqui depois de retirar a ferrugem óleo Singer não é suficiente para proteger então que eu vou fazer aplicar o corrugem um x que é um óleo próprio para evitar ferrugem em essas armas e vai dar ela vai ficar livre dessa ferrugem e protegida então vamos lá acompanhe para vocês vão ver como é que eu vou fazer isso aqui e vai melhorar muito o aspecto da ferragem dessa arma Pois bem senhores e aqui tá HT 80X totalmente renovada vamos dar uma olhadinha em detalhes vamos lá então aqui a coronha vocês podem ver que a coronha é voltou a ficar pretinha como era antigamente tem algumas marcas afinal de contas é uma restauração nenhuma não vai voltar a ficar nova né a parte da ferragem é eu usei a lixa d'água com óleo Singer e retirou aquela ferrugem feia né então dá para notar que que a carabina ganhou um outro aspecto o muzzle também foi limpo e também foi hidratado com silicone vamos ver um pouquinho mais de perto a parte da ferragem aí vocês podem ver que a parte da ferragem tá livre daqueles pontos de ferrugem né é lógico que um pouco da oxidação no processo de limpeza foi retirada e aqueles pontos de ferrugem se não passar óleo aqui com cuidado vai voltar o cano olha aqui o cano o cano então vocês podem ver que tá ótimo umas marquinhas mas isso aí era o esperado né é muito bom a coronha aqui ó e olha aqui outro aspecto então é uma arma que agora ela tá muito próximo de como ela era nova né é lógico uma arma com alguns anos e ficou bem sofrida mas tá funcionando perfeitamente tá com aspecto nota 10 pois bem senhores esse foi o processo de recuperação e renovação dessa belezinha aqui aqui Hatsang HT80X calibre 5.5 como vocês puderam ver ela passou do lixo para o luxo digamos assim tava muito judiada também ficou alguns anos aí perdida dentro de uma capa mas nada que um pouco de cuidado e atenção e os produtos corretos não resolveram o problema o silicone deu uma melhorada corretora muito grande na coronha dela vocês podem ver que a coronha agora não é aquela coronha esbranquiçada com aquele aspecto feio tá uma coronha com aspecto de uma arma normal né a parte da ferragem que tinha ferrugem sumiu você passa a mão tá lisinha lógico tem pequenas marquinhas essas marquinhas afetaram a oxidação negra de fábrica agora não tem mais a ferrugem você passa a monta lisinha tá acetinado e o aspecto melhorou muito agora o dono dela vai ter que cuidar dela com mais cuidado do que cuidaria de uma arma que não tivesse passado tanto tempo perdida aí e reencontrado numa situação tão crítica né ele vai ter que usar aí uma vez por mês um silicone na coronha para sempre manter hidratada porque senão ela vai voltar a ficar esbranquiçada se ressecar e principalmente na ferragem ele vai ter que aplicar aí pelo menos uma vez a cada 15 dias um óleo de proteção eu indico corrugem X eu acho que é o melhor óleo de proteção para armas ou algum outro óleo de proteção se não proteger essa coronha uma vez por por mês ou a cada uso a ferrugem vai retornar mas como vocês podem ver gente olha mesmo que a sua arma não esteja tão bonitona com um pouco de cuidado ela ganha uma revitalizada legal e volta a te dar prazer tanto visual a tirar quanto em termos de acerto de alvos espero que vocês tenham gostado desse vídeo umas pequenas orientações aí que podem ajudar muitos atiradores que estão com a arma meio feia aí e dúvidas comentários deixe aqui no campo dos comentários deixe seu like muito importante para o canal se inscreva para não perder próximos vídeos até mais